Gente, loura, roura, fora, goura, oura, joura, boura, voura, zoura, zoura total. Não conheço nada. Ai. Ai, última palavra, última tentativa. Loura? Será que é loura? Existe loura? Loura! O que que é loura? Que eu também não sei. Loura. Vamos ver o que que é loura? Loura. Ai, é uma... Ai, sou eu! Meu Deus, eu sou uma loura. Ai, gente! É isso mesmo? Como se diz? É loira ou uma loura? Eu sou loura. É loiras ou louras? Não, é loiras ou louras. Tanto faz. Entendi. Passada. Loura. Uma lourinha. Gente! Loura. Ixi, agora lascou, mano. Pera. Vamos começar com... Burca. A gente já vê se tem U. Já tem A, R, que é uma letra ótima. Olha! Gente, olha isso aqui. Eu falo pra vocês que eu sou cagada, sabia? Gente, toda vez que eu jogo bingo, eu ganho. Essa última vez que eu fui lá no... Festa Junina, barbarizei. Arrasei. Toda vez que eu jogo, eu ganho. Vou começar a jogar na Mega Sena. Imagina, eu fico rica. Ai, Deus queira. Pera. Não tem R? Ixi. Nunca. 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 Never say never. Nossa, que estranho. Não acaba de aparecer nunca? Ó. Ixi. Acho que é melhor a gente começar com essa coisa. Eu acho que o R aqui. O B provavelmente vai ser aqui. Ou pode ser Brá também. Bri. Eu acho que o A aqui. Ó. Rá. Rá. Se o B for aqui... Eu acho que aqui vai ser um M. Rambo. Não é um Rambo. Gente, acertei quase todas as letras. Só falta colocar em ordem. Ai, que fodeu. Eu acho que o M. Começa com M. Não tem O. A. O A também não é aqui? Vai ser o A aqui. Aqui vai ser o A. E. Será que é o E? M. A. E o P. Me ba. Oh. Paga tudo. Gente. Ai, vamos pular? Vamos começar com essa... Ki U. A não é aqui, não é aqui. Acho que vai ser o A. A. Vamos terminar com S. Buxa. Buxa é com X, né? Não, não é com X. É com C. U. A. Não tem B. Tem B. Não, não é essa que tem B. M também não. Coloca... Do. Fusca. Não termina com A. Fu. Pu. Não tem O. Gente, que difícil. Lu. Lunar. Não tem N. Meu Deus. Que complicado. Eu vou pular essa também. Aqui, ó. Termina com A. Tem o R, não é aqui, não é aqui. Acho que é Rá. É isso que a gente sabe. E o O. Chora. Não tem C. Não chora, não. Acho que o O é aqui, então. Moura. Pô. Será que vai ser Loura também? Gente... Será que vai ser Loura também? Loira. Não é loira. Ah! Aqui, ó. Lá. Lu. É Lu. Lu. E o A. Vai ser o A, não é aqui, não é aqui? Pode ser aqui, ó. Lu. Lupas. Será que são uma... Algumas lupas? Ah! Lutas. Lutas. Luvas. Luvas. Perdemos. Ai, luvas. Meu Deus. Duas chances pra acertar duas palavras. Calma aí. Gente, consciência. Vamos pensar com consciência. Terminar com A. Tem R. O R não tá aqui, nem aqui. Eu acho que é aqui. Eu tenho quase certeza que é aqui. O A não é aqui. Ah, não. Já é o A aqui. Então, o O... Tá. Tró. Tró. Não, acho que é o T aqui. Trota. Brota. Será que é de brota? Brota, brota. Brota. Existe brota? Brota. Não tem como, né? Brota. Frota. Frota de polícia. Frota. Vamos, frota. 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 Frota de polícia. Alexandre e frota. Vamos. Eu vou. Ai, frota. Tá. Agora... A única certeza é o A. B. Tem B. Não é aqui. O R também não é aqui. A gente termina com R. O B vai ser aqui. Bar. Bar. R já foi. M. M. Mebar. Mabar. Não é Mabar. É isso mesmo? Mebar. Mas... Existe mebar? Nossa, você me mebou. Nós vamos mebar. Eu acho que tem alguma coisa errada. Já sei. Coloca o M aqui. Aqui.